Neste vídeo você vai aprender a fazer o drible cruzado sob as pernas, isto é, passar a bola embaixo das pernas. Este é um bom drible para se livrar de um oponente porque com ele você troca de direção e protege a bola. Lembre-se dessas três etapas para fazer um bom drible cruzado sobre as pernas. Inicie o movimento, faça uma boa troca de mãos e mude o ritmo e direção da corrida. Primeiramente, inicie o movimento. Depois que a bola quicar, ponha sua mão dominante na lateral dela. Ao mesmo tempo, ponha a frente o pé oposto a ela. Em seguida, faça uma boa troca de mãos. Bata a bola entre as pernas ao fazer com que ela quique um pouco para trás do corpo. Este drible tem de ser rápido. Pegue a bola com a outra mão e continue a batê-la ao lado do pé. Pratique esses movimentos andando lentamente e passando a bola sob as pernas a cada passo. Com o tempo, você será capaz de fazer isso em todo o comprimento da quadra sem ter de olhar para a bola. Por fim, mude o ritmo e a direção da corrida. Assim como no vídeo drible cruzado, mude o ritmo e a direção da corrida para ultrapassar seu marcador. Mantenha os joelhos flexionados e a cabeça levantada para observar bem o jogo. Em pouco tempo, você pode passar a séries mais complicadas, como ir de um lado a outro da quadra fazendo movimentos de zig-zag com trocas de mão. Esse tipo de drible pode não ser muito simples para iniciantes, mas quando for dominado, ele pode ser muito útil em jogo. Agora é com você! Tchau! 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 Tchau!